E aí galera do canal, beleza? Galera, quero compartilhar com vocês aqui mais uma experiência que eu passei ontem voltando da praia, né? Fui pra praia ontem aqui no Guarujá, né? E na volta, tá galera? Nossa, mas tava muito quente galera, mas muito quente mesmo, acho que deu uns 38, 39 graus lá, né? O que que acontece galera? Esse vídeo aqui é um segundo vídeo daquele vídeo que eu fiz também lá daquele tema de carro não liga quente, tá? Quando esquenta demais o carro não liga, corta a corrente, você vai dar na chave, ele faz aqui só aquele dick, né? Não gira o motor de arranque, tá? O que acontece? No primeiro vídeo eu falei pra vocês tirarem esse cabo vermelho aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Do motor de arranque tem uma porca aqui, ó, tá? Ó, tem uma porca, no primeiro vídeo eu falo pra vocês tirarem, né? Esse cobre que tem aqui, lixar, lixar ele bem amarelinho, né? Igual tá aqui, ó, né? Pra quê? Pra que quando esquente o motor, né? Ele não venha cortar a corrente aqui, porque quando esquenta ele corta a corrente. Isso daqui é o que dá partida no motor, tá galera? Só que o que que acontece? No primeiro vídeo eu só lixei essa parte aqui. Aí ontem eu voltando da praia, né galera? Aqui no Guarujá, lá embaixo a Cônigo Domênico Rangoni, quem conhece sabe do que eu tô falando, na volta galera, um trânsito infernal. Você ficava uma hora parado e andava 5 metros, né? Era cruel. Então o que que eu fiz, galera? Eu fui inventar na praça de pedágio, né? Lá naquela praça de pedágio da volta lá que fica muito carregado o trânsito, né? Como tava parado, eu fui querer desligar o carro, né? Pra economizar combustível, né? Ficava quase uma hora o carro parado. O que aconteceu, galera? Meu carro não ligou mais, né? Aí eu pensei assim, pô, mas eu sei que o motor tá quente, né? Só que eu já tinha lixado aquela parte lá, porque quando esquenta o carro ele corta também, tá galera? Do fio vermelho lá. Só que o que acontece, galera? Aqui também, ó, esse cabo aqui é o mesmo, ó. Esse cabo aqui é o mesmo daqui. Então não adianta nada você só lixar essa parte aqui do cobre, ó. Tirar essa porca aqui, lixar só essa parte aqui. Se você também não tirar essa parte aqui e lixar aqui na bateria, galera, ó. Vocês estão entendendo? Aí, ó, eu lixei, vocês estão vendo que tá bem amarelinho, tá galera? Por quê? Porque ele também deixa de passar a corrente. Vocês estão entendendo? É a alta tensão, nossa. A alta tensão que corre nesse fio aqui, galera, né? Na hora de dar a partida, se ele estiver quente também... Nossa, tava muito calor junto com a caloria do motor aqui, então. Esquentou esse fio, galera. Não deu partida no carro quando eu desliguei lá na praça de pedágio, né, galera? Lá da Cônigo Domênico Rangoni, voltando do Guarujá. Aí, o que que eu fiz, galera? Eu dei um tranco no carro, né? Tinha uma galera comigo, pedi pra empurrar o logão. O logão sendo empurrado lá na praça de pedágio, né, galera? E dei um tranco, beleza. Vim até em casa com ele ligado, né? Hoje, galera, o que que eu fiz, ó? Ele... eu lixei, então, ó. Tirei esse parafuso aqui do Borne, tá? Lixei, vocês estão vendo que tá bem amarelinho, galera, ó, tá? É o mesmo fio. Esse fio vermelho aqui é esse mesmo fio aqui, tá? Então, ó, tá vendo? Então, não adianta nada você só tirar esse cobre aqui do fio e lixar aqui. Se você também não tirar aqui e lixar aqui, vocês estão entendendo? É isso em alta temperatura. Você vai dar na chave e só faz aquele tic no motor de arranque. Não gira, porque quando gira faz um... Né? É isso se não for escova, tá, galera? Do seu motor de arranque. Se tiver colando as escovas é outro problema. Mas se ele tá não ligando o carro, tá? Quando esquenta, pode ser que seja isso. Então, se você vai lixar essa parte aqui, ó, desse fio vermelho que eu falei, que é esse mesmo fio aqui. Então, você lixa as duas, tá, galera? O que que eu fiz? Eu acordei hoje, né? Lixei ele, galera. Agora tá dando partida normal. Pode esquentar aí 300 graus, né? Claro que aí vai torrar junto do cabeçote, né? Mas pode esquentar bastante aí que ele dá partida, tá, galera? Então, foi isso que eu fiz. No primeiro vídeo, eu só lixei aquela parte lá. Daquele fio lá. Só que é errado. Você tem que lixar as duas partes, tá, galera? Porque tem que conduzir uma boa energia pra girar o motor de arranque. Ele faz muita força pra girar o conjunto do motor, né? De vira-brequim, de pistão, de biela, né, galera? De mancal, né? Então, tem que vir uma alta tensão pro motor de arranque. Então, mais uma vez aqui. Se o seu carro esquenta, não dá partida, você faz isso. Você lixa essa parte aqui desse cabo. Também lixa essa parte aqui. As duas, tá, galera? Porque não adianta nada lixar só uma. E eu passei um perrengue, viu, galera? O carro não dá uma partida. Eu falei, ah, vai ter que descer e empurrar. E eu não gosto de ficar dando tranco no carro. Por quê? Porque estoura coxinha, né? Tem um coxinha aqui que segura o motor. Tem outro coxinha aqui. Tá, galera? Esse carro aqui tem um coxinha frontal que corre aqui no agregado. Olha ele lá, ó. Aquela peça redonda lá embaixo, então, estoura coxinha. Então, carro tem que pegar na chave. Seja qualquer carro. Então, faz isso. Logos, Pontes, Scott Sapão, Verona. Acho que até o Apolo, Scott Cetec, Scott MK2, MK3, MK4. Faz isso, tá, galera? Seu carro não liga quente, faça isso. Lixe essa parte aqui, como eu falei. E lixe essa parte aqui. Agora, se continuar o problema, aí pode ser que seja colando as escovas do seu motor de arranque. Aí você tem que mandar fazer o motor de arranque. Mas é uma experiência que eu passei aqui. Você vê como é que é, galera. 11 anos com o carro, né? E ainda não passei todos os perrengues dele, né? Ainda tem perrengue vindo aí. A gente vai aprendendo, né? Os perrengues vão vindo. A gente vai matando o problema e aprendendo também. Beleza? Então, faça isso, tá? Lixa lá e lixa aqui. Lixa aqui e lixa lá. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Vamos que vamos lá. Valeu!